Cargulho aí. Ué, bro, corre, corre, pessoal, vou pegar ele aqui, mano. Pega dessa perna que eu pego da outra. Demorou, mano, demorou. Vamos, 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 vamos. Aconteceu um problema muito sério em sua coluna vertebral entre a zona da S1 e S3. Meu Deus. Que parada essa daí, tio? Que parada aqui? O que ele tá falando aí, cabeça? Cargulho, deixa eu abrir o portão aqui. Pera aí, cadê o controle, mano? Vai, abre, 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 droga, abre, droga. Morreu a cabeça, morreu a cabeça. Eu não tô sentindo minha perna não, tio. Calma, mano, calma, tio. Pera aí, vai tirar você e vai colocar você na mesa, mano. Aguenta, mano, aguenta. Ai, minha perna, tio. Cuidado comigo, mano. Cuidado comigo, tio. Caramba, caramba. Magrelo, magrelo. Ai, mano. Nossa, velho, não tô sentindo minha perna não, tio. Calma, calma, tio. Calma, calma. O bagulho você tem que explicar exatamente o que você tá sentindo, mano. O que você tá sentindo? Sua perna? Sua perna? O que você tá doendo, mano? Eu não tô sentindo a perna, cabeça. Minha coluna tá doendo, tio. Não tô conseguindo ficar sentado não, velho. O que você vai fazer isso daqui? Dói, mano? Dói, tio? Dói? Não tô sentindo nada, mano. Onde você tá colocando? Ai, cabeça, tem que ligar pra alguém, mano. Tem que levar ele pro hospital, tio. Calma, calma, Prontos. Calma, mano. O céu maldito, velho. Acabou com a minha perna, mano. Eu não vou andar mais, não, tio. Tem que levar, Magrelo. Não tem como, mano. Tenta sentar, tenta sentar, mano. Droga, peraí. Não consigo, cabeça. Eu não consigo, mano. Ué, doutor. O bagulho é o seguinte. Prepara uma maca, mano. Tamo chegando. Magrelo, Magrelo deu alguma coisa na perna dele, tio. Isso mesmo, isso mesmo. Não, tamo chegando. É o cabeça, mano. Como assim? O bagulho é o seguinte, mano. Você vai ter que pegar, mano. Você vai ter que aguentar o bagulho, mano. Você vai ter que ser forte aí nas ideias, tio. Vamos ter que te colocar ali no carro de novo, mano. E te levar pro hospital. Fechou, mano? Demorou, cabeça. Demorou, mano. Vamos logo, tio. Vamos logo. Não tô sentindo nada mesmo, mano. O papo reto, tio. Vamos logo. Vamos no bagulho aí. Ué, Pronto. Corre, corre, corre. Pessoal, vou pegar ele aqui, mano. Pega dessa perna que eu pego da outra. Demorou, mano. Demorou. Vamos, 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 vamos. Ai, caraca, tio. Pronto. Aí, Margarão, vai. Vou te colocar aqui no banco, mano. Você pega e entra aí, mano. Eu vou entrar na frente e você já entra. Cuidado, mano. Apoia no bagulho aí, tio. Cuidado, tio. Apoia, 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 apoia. A minha cabeça, mano. A minha cabeça, tio. Calmou, mano. Calmou. Vou agachar aqui pra te colocar aí dentro, mano. Que bafo, Brocos. Tá maluco, mano? Escova o dente não, tio. Ué, vim correndo, tio. Deixa eu agachar aqui. Peraí, peraí. Mano, eu não consigo, velho. Não consegui entrar aqui, não, Brocos. Caramba, mano. Tá de brincadeira. Vai, vai na frente. Tô comigo, vem. Caraca, vem. Cuidado na minha cabeça, tio. Cuidado. Caramba, cuidado aí vocês aí, mano. Cuidado vocês aí no bagulho, hein. Vambora. Droga, velho. Não tô sentindo minha perna, não, mano. Nossa, aquele policial maldito, mano. Bem na hora do bailão, tio. Cuenta no bagulho, tio. Pode ir, pode acelerar, mano. Vai, mano. Pode ir de boa, cabeça. Segura, Magnello. Segura, mano. Que a vana vai pisar no bagulho, tio. Caraca, mano. Ô, Brocos, tem que escovar o dente, tio. Tá maluco? Ó, vaca, garmata. Vambora, vambora. Vambora, levá-lo lá fora, cabeceleira. Tô indo, mano. Tô indo, tio. Tô indo. Vambora, vambora. Droga, minha coluna tá doendo, cabeça. Calmou, Magnello. Calmou, mano. Aguenta, mano. Será que eu não vou andar mais, tio? Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Droga, droga. Qual foi, cabeça? Cadê o Brocos, mano? Minha perna... Calma, mano. Calma, tio. Calma, calma, calma. Calma, mano. Relaxa, o Brocos já tá vindo com a cadeira de roda, mano. Já tá vindo com o bagulho, mano. Caraca, velho. Caraca, mano. Que puta demora. Ô, louco, Brocos. Vamos aí, tio. Eu vou deixar a verdadeira. Ele tá vindo, mano. Ele tá vindo, ele tá vindo. Beleza, beleza. Tá maluco, mano. Eu odeio ficar sentado nesses lugares aqui, tio. Que clima é? Calma, calma, irmão. E aí, doutor? Vai, tio? Eu estou fazendo todo o nosso papel. Mas, ô, doutor. Ô, doutor. O senhor não deveria fazer, sei lá, outro bagulho? Arruma a perna do aliado aí, tio. É, mano. Vai, tio. Desenrola aí, mano. Eu tenho que saber o que aconteceu com ele para poder dar me diagnóstico. Mano, não tô entendendo nada que esse maluco tá falando aí, cabelo. Tá entendendo? É porque o outro, o outro do Magrelo. Você tá com dor, tá aí, tá reclamando, mano. É porque o outro doutor lá, mano. Ele tá cuidando de outras fitas, mano. É esse daqui. Ô, doutor, ajuda ele. Pelo amor de Deus. Eu vou. Ó, o cara aí tá gemendo de dor e tudo, mano. Caraca, tio. Vai, mano. Vai. Afasta-te de mim que eu vou fazer um teste com ele. Caraca, eu vou agora fazer um teste em sua perna, ok? Ei, que história é essa? Que teste é esse aí, doutor? Vai, doutor. Fica meio longe, tio. Fica meio longe. Sente mi dedo? Não tô sentindo minha perna, não, tio. Tô sentindo nada, não. Outra pernita. Senta mi dedo? Não, não, não. Tô sentindo nada, não, tio. Vai, mano. Vai. Os pés. Consegue mexer los pés? Não, mano. Não tô sentindo nada. Eu tô falando pra você. Ô, Magrelo, foca no bagulho, mano. Tenta mexer a perna, mano. Tenta mexer a perna. Não vai, não vai, caramba. Não vai, tio. Aí, cabeça. Eu acho que ele precisa de um estímulo, mano. Se eu chegar mais perto aí, ó. Pegar você no colo aí, você vai conseguir. Pera aí, mano. Tá maluco, mano? Você nem escoveu o dente, bro. Você já me deu isso aqui já, tio. Não, não, não. Não vai, tio. Mexe a perna. Foca. Foca no joelho, tá ligado? Pera aí, pera aí, que eu tô... Pera aí, mano. Caraca, tio. Não vai, não vai, cabeça. Não vai, mano. Eu vou falar despacito, ok? Eu vou falar despacito. Aconteceu um problema muito sério em sua coluna vertebral entre a zona da S1 e S3. Meu Deus. Que parada essa daí, tio? Que parada? O que ele tá falando aí, cabeça? Qual que é, tio? Dá o papo, tio. O que tem que fazer, mano? Essa parada aí, mano? Isso aí é caso do quê, mano? Tá afetando a seguridade sanguínea da sua perna. Talvez teremos que amputá-la. Como é que é, tio? Tá maluco, mano? Que mané amputar o quê, mano? Tá ficando louco? Não vou amputar a bosta nenhuma, não, tio. Você tá ficando louco? Como é que eu vou ficar sem a minha perna? Se não amputar a perna, o senhor vai ficar sem andar praticamente, né? Ô, Magrelo, qual é, mano? Relaxa, mano. Já vai vir um corre aí, mano. Aí, já vou avisar toda a tropa aqui, mano. Já deixa eu pegar o telefone aqui, tá ligado? Calma, tio, calma. Não, vou avisar todo mundo, mano. Aí, cabeça. Que mané avisar o quê, mano? Não preciso avisar, não, tio. Quero voltar pra quebrar, né, tio? Aí, cabeça. Aí, cabeça. O bagulho é o seguinte, mano. Broncos tá doidão, mano. Broncos tá doidão no bagulho. Deixa ele, mano. Deixa ele, tá ligado? O bagulho é o quê? Não tem como fazer uma cirurgia ou uma parada aí, não, doutor? Como é que faz, mano? Essas ideias. Não pode cortar a perna dele, não, tio. Tá ficando maluco, rapaz? Você não vai cortar nada, não. Aí, cabeça. Eu tô cansado dessa história, tio. Quero voltar pra quebrar, tá ligado? Se eu ficar sem a minha perna, tio, eu vou sair da tropa, tio. Como é que é? Calma aí, Magrelo. Não, calma aí, mano. Calma aí. Magrelo, foca no bagulho. Mostra pra ele, doutor. Mostra pra ele o bagulho. Você quer encarar isso daí, mano? Você quer encarar isso daí, Magrelo? Tá maluco, mano? Quando eu cago na perna, vai ficar muito bom, né? Tá ficando louco? Mano, o bagulho é o seguinte. Converso com o doutor. Doutor, não precisa assustar ele, não, tá ligado? Pode guardar isso aí. Explica pra ele direitinho como funciona a cirurgia aí. Converso com o doutor, mano. Eu vou fazer um bagulho. Não é possível, mano. Acho que isso vai funcionar. Magrelo, tenta aceitar a cirurgia, mano. Tenta aceitar o bagulho, tio. Alô? Magrelo, eu vou sedar-te. E o senhor vai entrar num sono profundo. E eu vou cortar a sua pernita. Somente isso. Tá maluco, mano? Tá maluco? Eu não vou fazer nada, não, tio. Eu já falei, mano. Aí, ô, doutor. Aí, doutor. Deixa eu dar o papo, tio. Eu já vi essa cirurgia aí, tá ligado? Tem gente que toma anestesia e nem volta nesse bagulho aí, mano. Olha o lugar que não está, mano. Tá ligado? Aqui o bagulho clandestino aqui, ó. Só com o bagulho de saúde. Eu vou falar com você. Mira, mira. Se tu não fizer a cirurgia, eu vou perder a perna. Mas se fizer a cirurgia, eu vou sair de lá caminhando, sendo feliz novamente. Confia em mim. Eu tenho muitos anos de medicina. Que, mano? É o quê, mano? Aí, mano. O bagulho é o seguinte, mano. Já pensei que já, tá ligado? Vou sair da topa, mano. Porque, ó, soldado abatido, fi, não... Não leva a tropa pra frente, tá ligado? O bagulho vai ser isso. O bagulho é o seguinte. Oi, pai. Oi, pai. Juninho? Juninho, o que o Juninho tá fazendo aqui, cabeça? Eu trouxe ele aqui, mano, pra você ver o motivo aqui de você poder, tá ligado? Entendeu por que você necessita dessa cirurgia e você não pode sair da tropa, mano. Você tem que pegar e, enfim, fala com o seu filho, mano. Como é que o meu filho vai me ver assim, cabeça? Tá maluco? Ô, pai. Calma, pai. Calma, pai. Ó, pai. Presta atenção, ó. Você sempre falou pra mim, pai, que nunca pode desistir, tá ligado? Você sempre falou pra mim que eu sempre tenho que ser forte na escola, quando o menino grandão vem encher o saco, o meu saco. Sempre bater de frente e nunca deixar passar, entendeu? Então, pai, você tem que... Não pode deixar passar essa situação aí. Eu acho que você tem que ficar de frente, tá ligado? Meu maior orgulho é ver você fazendo parte dessa família aí, que é a tropa, entendeu? Então, se você aceitar a cirurgia, pelo menos você tem uma chance. Aí, cabeça. Aí, Juninho, eu tô ligado, mano. Aí, cabeça. Você trouxe o moleque aqui, mano. É pra você ver, mano. Pra você ver, tá ligado? Que você tem que fazer essa cirurgia, mano. É um risco, é. Tá ligado? Mas o bagulho é isso, mano. É, pai. Eu acho que você tem que correr esse risco aí pelo seu filho e pela tropa por todo mundo, mano. Você vai voltar a andar. A gente tem fé disso, mano. É, pai. Escuta o tio Cabeça. Vai dar tudo certo. Confia, pai. Você sempre fala pra mim confiar nas coisas. Aí, Juninho. O bagulho é o seguinte, mano. Eu vou fazer essa cirurgia por você e pela tropa, entendeu? Se eu tenho uma chance, filho, eu não posso deixar passar. Aí, cabeça. Vamos dar início nesse bagulho aí, então. Demorou? Só que eu não quero que o Juninho veja essa situação aqui, não. Valeu? Não, relaxa, mano. Relaxa. A gente se vê em breve aí, tá ligado? Aguenta firme aí. Que você seja forte aí nessa cirurgia, entendeu, mano? E força de toda a tropa aí que esteja contigo, tá ligado, mano? Não, demorou. Aí, Juninho. O bagulho é o seguinte, meu filho. O pai vai aceitar, então. Vai fazer essa parada aí, certo? Se eu tenho uma chance, eu não posso deixar passar. Só que eu não quero que você veja essa situação aí, beleza? Vamos, vamos, Juninho. Fica ali com o tio Cabeça ali que vai dar tudo certo. Vamos, Juninho. Tá bom, pai. Tá bom. Eu confio em você. Vai dar tudo certo. Vai dar certo, Magana. Vai dar certo. Demorou. E aí, doutor? Vamos dar início nessa parada aí, tio. Llegaste a hora, senhor magrelito. Eu vou estar agora anestesiando-te. Aí, doutor. Aí, doutor. Papo reto, tio. Aí, tenho medo desses bagulhos aí, tá ligado? Tenho medo de não voltar nessa parada aí, mano. De verdade mesmo, mano. Tenho um filho pra cuidar, velho. Tranquilo. Confia em mim. Ó, você agora vai ser anestesiado. Eu vou estar introduzindo o remédito em sua veia. Você vai sentir muito sono. E agora o senhor vai devagar e dormir. E aí, doutor. E aí, doutor. E aí, doutor. E aí, doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vai, 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 entra no carro, mano, entra no carro, entra no carro, tio. Tchau, cabeça, bora pra casa, mano, não aguenta mais esse lugar aqui, tio. Já tá suave, mano, já tá suave? Não, tá de boa, mano, tá de boa, tá tranquilo, tá de boa. E aí, Juninho, tá aí atrás aí do banco aí? Tô aqui, pai, tô aqui. Tá ali, mano, tá atrás de você, Magrado. Ah, beleza, mano, então tá tranquilo. Aí, cabeça, o bagulho é o seguinte, mano, eu vou atrás desses policial aí, meu parceiro. O que esses caras fez aí comigo aí, mano? Não vou deixar passar, não, tio, tá louco? Tá bom, mano, a hora deles vão chegar, mano. Descanse essa perna aí, ali, ó. Não, eu posso descansar minhas pernas, tá ligado? O cara quase quebrou minha coluna, tio. Quebrou minha perna, tá ligado? O que eu vou quebrar nesses malucos aí, mano, não vai ser só a perna, não, tio. Você tá ligado, mano? Mano, você quer acabar com esses policia? Demorou. Ainda vai acabar com eles. Vamos dar uma lição nesses malucos aí. Eles não perdem por esperar, tio. E aí E aí E aí E aí